Abertura 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 O sol é o meu navio privado Mãe te passa e acorda A não morrer Mãe te saber se eu não aguarde Fale-me deixar a paz Fale-me assim, eu não posso estar Me amarei sem-gê Mãe, quando o sol é Chega-me assim, tu sabe-me Mãe que é a tona E me diz, por tanto, chante-me Don't wait to play Don't wait to play Mãe, quando o sol é 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 Na vio, na baye Ako bete mwa nasuai Epa isu maya no kuta Epa isu maya biloko Hakuta kina na yango Lika momokemo salako Boma biloko Yanda koe la sombra Na lembie Na vio, na lembie Mario, na baye Mubalia kutinga na bomengo Asegi ya koma mbenga na mbenga Mubalia kutinga na bangenge Asegi ya pili jenga na mbimi Na baliko bi maraye Babangi ko venga e monsieur Mario a bimbi moto Nakani si biloko ya nga ya ye Mario, na lembie Kende mario na baye Na baye yo Babio, na lembie Babio, na baye Ako bete mwa nasuai Epa isu maya lokuta Epa isu maya biloko Hakuta kina na yango Lika momokemo salako Boma biloko ya nga koe la sombra Na lembie Babio, na baye Babio, na lembie Babio, na baye Mubalia kutinga na bomengo Asegi ya koma mbenga na mbimi Mubalia kutinga na bangenge Asegi ya pili jenga na mbimi Mamani ko venga nga ya ye Mamani ko venga e monsieur Mario a bimbi moto Ata ni si biloko ya nga ya ye Mabio, na lembie Kende mario, na baye Mabio, na lembie Mabio, na baye Mabio, na baye Mabio, na baye Babio, na baye Mamani ko patahan Soko come at sem e sem be Opannie ko bete ngan azonga panopina sua malati aconcer Panopita nga na bertak balay un Kimi amigo approaches Sada ni si wilko ya ne Mabio, naolin E aí Música 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 Amém. 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 Música 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 E não vou, mamãe 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 Adeba, okloreti miu ya kumbe Aniwa yobela, limangola oula 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 Inyito yo ufiyata Aniwa yobela, limangola oula O meu sol no verão, você entrou na minha vida Transformando o meu mundo, um novo amanhecer Eu já tinha perdido toda a esperança, ter vivido as emoções de amor Você vinha todas as noites me amar em segredo Quando me acordava, sozinho no meu leito, perguntava pra mim mesmo Se tudo isso tinha sido um sonho ou amor Ah, amor, de novo ficaré Amor, sempre cantando amor, nos nossos corações Sim, vou te dar todo o carinho, mereces da adoração, eu dou tudo o meu amor Quero me acordar de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo Quero me acordar de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo O quanto te amo Sim, quero me acordar de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo Quero me acordar de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo Amor, sempre cantar de novo contigo, pra ti ser baixinho o quanto te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu chavirai de monheur Dans uma joia para sempre Pela filha do sol Bele como o dia Fréche como uma flor Eu te amo Me t'envoi Tu me manques, Rosa Emporte-me Dans tes voluptés Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Tu me manques, Rosa Tu t'es vraiment la première Qui comptait pour moi Je t'aimais à la folie Je t'aime encore Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Tu me manques Te souviens, Rosa Alala, Silas Tu m'avais promis l'amour Pour l'éternité Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi L'un sainte la guerre Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Tu m'avais promis l'amour Tu disais toujours Tout comme moi Parce que c'est Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Me t'envoi Amém. 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 Misoa, madame Misoa Misoa, Misoa Misoa, Misoa Misoa, Misoa 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 Them say I belong to the power of the kitchen or the outer room